Hoje vamos mostrar o passo a passo de como se obter uma muda de limão ou laranja. Com esse método o limoeiro irá produzir 90% mais rápido do que uma muda plantada no método tradicional através da semente. No método tradicional você vai ter que esperar de 8 a 20 anos em alguns casos até mais para poder colher uma fruta. Através desse método vai ser bem mais rápido e muitas vezes já no primeiro ano se obtém frutos. É muito importante que se escolha uma planta que produza bem pois o clone herdará muitas características da planta mãe. E o mais importante, para fazer sua muda você provavelmente tem aí na sua casa tudo o que vamos precisar. Vamos lá, mãos à obra, o processo aqui apresentado demorou 50 dias para ficar pronto. Ao porquê enraizada com areia de construção e argila ou terra comum. Escolha um galho no seu limoeiro e faça cortes para tirar um anel formado pela casca do galho. Com esse processo que vamos mostrar sua muda produzirá em um ou dois anos ou até menos dependendo das condições do solo e clima. Aqui feito os cortes no galho vamos tirar a casca e promover uma raspagem para que ocorra o enraizamento. Essa raspagem é muito importante pois remove uma membrana e assim facilitará o enraizamento. Agora vamos fazer uma mistura usando areia de construção e terra comum e um pouco de água e colocar em volta do corte que fizemos no galho. O barro deverá cobrir todos os lados igualmente. Agora vamos envolver o barro que colocamos em volta do galho com uma sacolinha de supermercado e pressionar usando um arame flexível ou uma fita para manter o barro bem colado ao galho e abafado pelo plástico. Agora nossa ao porquê com 40 dias bem enraizada que vamos cortar para colocar num vaso e manter na sombra por mais 40 dias. Boa sorte e bons frutos! Boa sorte e bons frutos! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal